Me chama que eu vou pra mudar de verdade Me chama que eu vou construir com vontade Me chama que eu vou pelo muito que foi feito Me chama que eu vou pra fazer do seu jeito Me chama que eu vou, vou com toda confiança Volta, Requião, pra gobernar de verdade Me chama que eu vou, Requião, volta meu irmão Me chama que eu vou, Requião, governador Me chama que eu vou, vou com toda confiança Volta, Requião, pra gobernar de verdade Me chama que eu vou, Requião, volta meu irmão Me chama que eu vou, Requião, governador